Então, Patinha, ainda não preparaste a tua mochila? Para quê, André? Olha, para quê? Para viste comigo para o bom Carvalá, despacha-te! Por amor ao santo, tu tira-me essa porcaria da tua cabeça, pá! Eu não vou para o bom carro nenhum! Mas é claro que vens, é claro que vens! Então tu não viste os sinais que deram nas notícias na televisão? Que sinais, André? Que eu saiba, só falaram de bola, não falaram de cometa nenhum! Claro, claro que não falaram de cometa nenhum, porque eles estão a tentar abafar tudo, tu não compreendes? Ah? É precisamente por não se saber de nada, que eu sei que vai acontecer tudo! Eles adormeceram as pessoas! Eles? Quem, André? Eles, o sistema, o poder, os gajos todos que estão no poder! Eles sabem perfeitamente que o cometa vem aí! Tanto sabem que construíram uma data de bunkers para eles! Mas não dizem nada a ninguém, porque não querem que as pessoas se vão lá a enfiar nos bunkers deles! Estás a compreender? Aquilo deve ter tudo do boi do melhor lá dentro, eu faço ideia! Os gajos da tela gosta, devem ter posto lá! Mas também deixa lá que eu lixei-os a todos! Que eu fiz um bunker só para mim, e tenho o meu problema todo resolvido! Pois claro, um bunker daqueles que é feito com, como é que é? Com o caixote, o cartão do frigorífico do vizinho, reforçado com bigas de madeira! Não! Não é? Isso é por fora! Aqui aquilo é por fora! Por dentro, eu excavei um buraco muito a fundo, que aquilo está um espetáculo que tu tens que saber que me vai proteger de toda a devastação que o cometa vai deixar na terra! Vai-me proteger a mim, e vai-te proteger a ti, porque tu és a minha maninha e tens que vir comigo, portanto vá, vamos lá embora! Oh, tira-me a mão! Ouve lá, fogo, eu já desço no meu lado nenhum! Mas tu tens que vir comigo, ouve lá, eu não te vou deixar cá fora! Tu tens que vir comigo, tu ainda corres o risco de levar com o cometa em cheio na cara! Fá-te aí, anda lá comigo, anda lá com o teu... Oh, André, se tu me puxias outra vez o braço, eu vou-te fazer lembrar que queres começar-me uns cinco dedinhos de fogo! Ah, pois era, eu lembro-me disso! Chamavam-te isso porque quando estavam a tentar apalpar, tu arreabas toda a gente à chapada, não é? Claro! Ah, mas está bem, mas isso agora não entraça, anda lá comigo, anda lá para o bunker! Para, André, agora tu se entrava lá com a tua irmã mais velha! Está bem, mas... Ei, oh, dona Lé, ajude-me lá, por favor, a convencer a minha irmã a vir comigo para o bunker, por favor! E a dona Lé, se quiser, também pode vir! Oh, oh, André, eu até ia, sabes, mas... quem é que vai ficar a tomar conta do palacete quando o apocalipse se rebentar, hum? Ah, mas isto vai tudo ao ar! Eu prefiro arriscar! Está bem, a dona Lé que sabe! Mas também a dona Lé é uma mulher desenrascada, eu tenho a certeza que se vai safar! Mas, oh, dona Lé, por favor, eu tenho que lhe pedir um favor! Sim! Ajuda a minha maninha! Ah, eu tomo conta dela, André, não me preocupe! Está! Vai descansado, vai! Então vá! Adeus, fatinha! Adeus, André, vai! Vai com Deus que vais precisar! Vai! Não queres mesmo ir? Como? Adeus, dona Lé! Adeus, André! Dona Lé, eu estou aqui a pensar aqui numa coisa que eu, se calhar, o que é que a senhora acha de me dar um coto do seu dinheiro, daquilo que você recebeu, para eu abrir um novo projeto? Que projeto? Apoio às famílias que são chanfradas, que batem mal da cabeça e que já não têm salvação! E aí